Quem precisa passar por esse trecho aqui da Avenida Leste-Oeste, em alguns horários, tem que enfrentar não só o congestionamento, mas um verdadeiro lamaçal que se formou no viaduto da Avenida com a BR-153. O tráfico de veículos aqui, como você pode ver, é intenso, já que o viaduto faz a ligação de veículos que vêm do bairro Feliz e vão para o Jardim Novo Mundo ou outros bairros da região leste da capital. Esses vídeos foram enviados para a Record TV por motoristas que registraram a situação do local. E aí, gente, ó, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Tá parecendo mais, você sabe o quê? Um chiqueiro de porco. Tá parecendo um chiqueiro de porco aqui, ó, Leste-Oeste aqui, ó. Olha como é que tá aí a situação aí, ó. Todo esse problema ocorre porque a Avenida Leste-Oeste, ela foi reconstruída, foi duplicada, tem trânsito nos dois sentidos. O movimento aqui é intenso nos dois sentidos. Tanto de motoristas que estão vindo da região do bairro Feliz para o Jardim Novo Mundo ou vindo do Jardim Novo Mundo na direção do bairro Feliz e a região central de Goiânia. Até esse trecho aqui, o trânsito flui normalmente. O problema é quando se aproxima do viaduto. E nós vamos mostrar agora pra você como é que funciona essa área. Vamos entrar aqui e vamos seguir em direção ao viaduto que fica logo à frente. O problema todo começa a partir daqui, quando a Avenida Leste-Oeste, ela acaba virando praticamente uma via única. A gente vai seguir aqui, olha aqui, ó, nesse ponto ainda tem a parte duplicada, mas quando chegar logo à frente ali, ó, já bem próximo à BR-153, a gente vê já os problemas. E olha aí, ó, muito buraco. E olha lá, os motoristas precisam reduzir a velocidade para passar aqui nesse lamaçal. Olha aquele motorista ali, reduziu bem a velocidade. Eu acho que ele tá até assustado, porque realmente isso aqui... E olha que tem sol agora, nem está chovendo. Tá vindo um caminhão de lá e aí o motorista tem que esperar. Vamos aqui esperar também atrás desse carro escuro, porque está vindo um caminhão lá do outro lado. E o caminhão vem balançando ali, ó. Olha o movimento todo aqui. Olha, é muito estreito o viaduto. E quando está chovendo, isso aqui ainda fica alagado. Olha aí, ó. Os motociclistas sofrem bastante. E é um verdadeiro movimento que a gente... Opa, tem que fazer aqui, ó. O movimento de veículos aqui é intenso nos dois sentidos. Tanto para quem está indo para o Jardim Novo Mundo, quanto para quem está vindo aqui nesse trecho. Aqui continua terra. Só lá na frente, a Avenida Leste-Oeste volta a ter duas pistas e duas montes. Realmente aqui, uma situação complicada. E olha lá, ó. O trânsito. E olha que nós já estamos gravando aqui por volta de nove e meia da manhã. Nos horários de pico, volta de seis horas da tarde ou no iniciozinho da manhã, a situação fica ainda pior. Tem até congestionamento aqui, ó. E vem um ônibus agora. Espera um pouquinho aí aqui. Não encosta daqui, porque senão vai dar problema. Porque não cabe o nosso carro e nem aquele ônibus que está vindo lá. Opa! Então nós vamos ter que esperar aqui um pouquinho. Olha, o motorista do ônibus precisou esperar todos os carros passarem desse lado. E aqui atrás da gente já tem um longo congestionamento, porque o ônibus está vindo agora ali do bairro Feliz para o Jardim Novo Mundo. E olha ali, ó. Os motoristas passam aqui realmente sofrendo. Mesmo, porque a coisa é complicada. Opa! Balança tudo aqui. Olha que a gente está bem devagar. Já aqui caminhando, vamos aproximar aqui, André, para a gente ver de perto a situação. Olha aqui, ó. É tudo terra. Tinha jogado até uma massa asfáltica aqui, ó. Mas a situação é complicada por causa da lama. E quando a gente chega ali perto, a gente percebe a gravidade, né? Vamos até atravessar do outro lado aqui para a gente falar com alguns motoristas. Motoristas, né? Esse lado aqui, ó. Muita terra que foi colocada por causa das obras. E aí quando chove, isso desce para cá e junta a lama da pista normal com a terra que desce aqui. E a situação acaba sendo essa que a gente vê aqui, ó. Como é que é passar por esse trecho aqui? Horrível. Muito buraco? Sem condições. E quando está chovendo? Pior ainda. Está complicado passar por aqui? Muito complicado, viu? É perigoso o carro quebrar? Perigoso quebrar, perigoso capotar, né? Rodar aí. Quem passa de moto aqui sofre ainda mais? Nossa, é buraqueira demais agora. Lameira aí mesmo. Fica tudo sujo. Suja tudo? Tudo, tudo, tudo. Mas quando vem um carro, pode até jogar lama. Aí é só Deus que ajuda nós mesmos, ó. Sem fazer o asfalto, não entendi qual que é. E a lama complica tudo, então? Difícil demais passar aqui. Para nós que passamos aqui todo dia... É complicado. Complicado. Está difícil. E olha a fila que se formou aqui. É sempre assim, ó. Ali por volta das 18 horas, do início da manhã também, o congestionamento aqui chega a ter vários quilômetros. Olha aqui, ó. Muito buraco que a gente vê. E alguns carros, o motorista precisa até dar uma reduzida, precisa parar para conseguir passar por isso aqui. Vocês que transportam carga, quando chega do outro lado, está tudo derrubado aí dentro. Está tudo bagunçado, balança tudo, né? Quando está chovendo, como é que fica isso aqui? Liso, bem lama. Olha aqui, uma poça de lama, bem aqui, onde os veículos descem, ó. A placa do carro está caindo aqui, olha aí na frente, ó. Segundo ele, a placa do carro está caindo de tanto passar aqui. De tanto passar aqui, ó. Isso aqui é um absurdo. Olha aí, ó. A placa do carro está até caindo. Obrigado, amigo. Ó, caiu, já caiu, né? Já caiu, sumiu a placa do carro de tanto passar aqui, ó. Olha aí. É difícil passar por aqui se não sujar a moto o corpo inteiro com essa lama. Fora se não cair, né? Já teve caso de cair aqui? Ah, com certeza, né? Olha aí, ó. Então, realmente, a situação é complicada. Lembrando que nem está chovendo nesse horário, porque quando está chovendo, a situação aqui fica ainda mais complicada, já que isso aqui fica praticamente intransitável. Se o motorista e o motociclista já tem dificuldade em passar por aqui, pedestre, então, nem pensar. Olha, está vindo um caminhão ali e vamos colocar o pé na lama. Corremos o risco de levar um banho de lama aqui, ó. Olha aqui, o André vai mostrar a situação. Está vindo um caminhão aqui, ó. A gente corre o risco de levar um banho de lama aqui Olha aí, ó. A pura lama que tem aqui e passam muitos caminhões, beleza? Aqui a gente já está saindo do lado do bairro Feliz. E o que a gente vê é isso aqui, ó. É lama mesmo nesse trecho. Olha aí, ó. E quando está chovendo, toda essa área fica alagada. E aí é água, é lama, é tudo. Olha aí que os motoristas precisam enfrentar para passar por esse trecho aqui da Avenida Leste-Oeste. O que os motoristas e moradores da região querem é uma solução para isso e evitar congestionamentos como esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí